Gente, no caso específico do Domingão, do Hulk, uma fala do Davi chamou a atenção, porque ele diz, perguntaram, acho que foi a Lívia que perguntou pra ele, como é que estava a história dele com a Manny, se eles estavam se falando, e ele diz que sim, estamos dialogando, foi uma coisa dessas que ele falou aí todo mundo, epá, então tem reconciliação? Será que eles vão voltar? Será que eles não vão voltar? Ah, e a questão ficou no ar, quando no programa do Serginho Grosman, no Altas Horas, ele foi muito claro quando ele disse, minha namorada é ex, ela que rompeu comigo. Aí o pessoal falou, ah, mas então, como é que está essa história? Eu particularmente acho que uma coisa não contradiz a outra. Vocês podem estar separados e de repente, ainda conversando sobre toda a situação, pelo menos poder terminar na paz, sem mágoa, sem ressentimento, ou até, quem sabe, pintar uma reconciliação. Eu acho assim, olha, se eu fosse o Davi, eu sou meio jogo duro, eu não ia voltar mesmo, sabe? Mas, se for pro bem do casal, que os anjos digam amém, gente. Agora, se não for, né, se de repente volta agora e daqui um mês, dois meses, já estão separados de novo e com uma situação mais delicada ainda, então, que cada um siga na paz o seu próprio caminho e tudo bem também, né? A vida segue, tanto pra um quanto pra outro. Ela já conseguiu uma boa popularidade, mais de 3 milhões de seguidores, ela tem meios maiores e melhores agora de construir a carreira que ela quer. E ele tá aí, nessa fase de ouro da vida dele, que ele nem nunca imaginou, sonhou, mas ele não conseguia conceber como realidade até que veio a noite da consagração dele no Big Brother Brasil 24.